No passado dia 6 de maio, no Epic Sun na Lisboa Hotel, realizou-se a primeira conferência portuguesa e o Team Jobs, organizada pela Universidade Europeia. Na abertura, contou com diversas personalidades, como Nuno Crato, Ministro da Educação e da Ciência. Temos que pedir esforços, empresas, escolas, ministérios, autarquias. Na ação, realizaremos o sonho de milhares, potenciaremos o crescimento de empresas, enriqueceremos todos, social, cultural e economicamente. Muito obrigado. Após a apresentação do Estudo de Mackenzie sobre o Desemprego Jovem na Europa, começaram os debates entre os painéis de convidados. O primeiro painel contou com a presença do Diretor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e os Reitores da Universidade Católica, Universidade de Aveiro e Universidade Europeia. O tema debatido foi essencialmente como as universidades podem preparar os estudantes para o mundo real. É preciso dizer que os diplomados em Portugal, nas mais variadas áreas, são reconhecidos internacionalmente. Portanto, vão para o Catar, vão para a Inglaterra, vão para a Angola, vão para o Brasil, vão para praticamente o mundo inteiro, vão para a Austrália. O futuro passa por perceber melhor, que tipo de perfil perceber, precisamos para o dia seguinte, que novas profissões vão emergir. E isto, no Souto da Conselho, nós trabalhamos de uma forma muito estreita com as empresas e com os empregadores. E quando falo com as empresas e com os empregadores, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Já o segundo painel, representado pelas empresas, contou com a presença da Diretora-Geral do Grupo Index Portugal, o Presidente da Comissão Executiva da PortoCel, Presidente da Comissão Executiva do Conselho de Administração do BPI e também com o CEO da Vodafone Portugal. O tema debatido foi como se pode valorizar o ensino profissional e diminuir o desfazamento entre empresas e as universidades, sendo que as opiniões foram divergentes. O que nós sentimos, e no Grupo PortoCelso ou PortoCelso sentimos isso muito, há sobretudo uma desadequação entre o que nós procuramos e o que muitos jovens tentaram adquirir como formação, o que por vezes justamente as instituições que dão essa formação propõem, também não está totalmente adequado, e o contexto todo não favorece também, eu diria, uma escolha mais acertada, ou uma escolha que crie uma maior adequação até para o Correio Federal. Portanto, nós não temos tempo, eu estou lá há 30 anos, dificuldade, não é por falta de recursos humanos, porque nós não conseguimos desenvolver os projetos que queremos em Portugal, com uma exceção, e portanto para nós o sistema universitário português funciona bem. O encerramento contou com as palavras do Secretário de Estado de Inovação, Investimento e Competitividade, e com o Diretor-Geral da Universidade Europeia, que em conclusão apresentou algumas medidas referidas pelos convidados para combater o desemprego jovem em Portugal. Diversidade da Abó, Ismã de Monteiro, Universidade Europeia